Preste muita atenção nesta informação aqui. Os especialistas que procuram bons funcionários para empresas que pagam salários generosos estão alertando que nada adianta você ser formado nas melhores universidades ou faculdades do país, ter pós-graduação, falar várias línguas ou ser um experto que ninguém duvida que você é capaz. Isso é importante, mas mais importante ainda é a pessoa que consegue ser agregadora, olho no olho. Ninguém quer mais gente que fica de tricas e futricas, gente que não sabe conciliar-se e dar as mãos com todos os trabalhadores da empresa, enfim, o perfil que se procura hoje é de pessoas generosas que sabem como poucos trabalhar em grupo. Porque cada um remando para um lado ou uma pessoa só pensando que pode tocar o barco sozinha, isso não interessa mais para ninguém. Portanto, solidariedade é o nome que se procura hoje na empresa moderna. Obrigado. 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 Obrigado.